Vou de casa pro trabalho e do trabalho eu vou pra casa, na moral Sem zoeira, sem balada, sem marola, sem mancada, eu tô legal Faça sol ou faça chuva, o que eu faço pra você nunca tá bom Pago as contas, faço as compras, tudo bem, eu sei, é minha obrigação Mas eu tenho reclamações a fazer, mas eu tenho Que conversar com você, mas eu tenho Reclamações a fazer, mas eu tenho Que conversar com você A pia tá cheia de lonça, o banheiro parece que é de botequim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais, se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz, se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim, se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Para cunde, para cunde, para cunde Paracunde A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de butiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Paracunde A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de butiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim